Olá garimpeiras, tudo bem com vocês gente? Chegando para mais um vídeo aqui para o canal e olha só, hoje é domingão tá? Hoje é domingo gente, dia 16 do 7 eu estou aqui para gravar para vocês tá? Deu vontade gente, como eu estou com bastante novidade, me deu vontade, eu sou muito curiosa gente, eu sou muito ansiosa tá? Então eu não consigo guardar novidade para ficar mostrando assim, agora que eu botei algumas peças de verão eu pensei nossa, por que eu estou mostrando verão se eu posso mostrar de inverno? Eu falei não, ok, já botei na arara, agora vamos mostrar tá? Então é isso gente, chegando para mais um vídeo aqui para o canal, domingão, deixa muito like aí para mim porque eu mereço gente trabalhar no domingo tá? São 7 horas da noite, eu estou aqui gravando para vocês para que uma hora já está no canal tá? Então é isso gente, bora lá garimpar no 05196667813 tá bom? Às vezes eu digo que está aqui, às vezes eu coloco aqui, a data aqui, a data é 16 do 7 de 2023, beleza? Não tirei as medidas mas eu estou com fita métrica aqui gente tá? Relevem, eu ando muito preguiçosa para tirar medidas, é que eu estou muito desorganizada por enquanto gente, fiz muitos garimpos e eu preciso me organizar tá? Bora lá, vou começar com a peça número 1 gente, que é esta camiseta aqui, eu achei ela muito bonita, ela num rosê, ela está bem conservadinha gente, por isso que eu peguei ela tá? Com certeza absoluta essa blusa vai servir até 1,46 tá? Se bobear ela cabe até 1,48 gente porque ela é bem grande, tá bom? Eu não sei se ela é feminina ou masculina gente, é para quem quiser usar, porque eu achei ela tão maravilhosa ó, principalmente agora no inverno, para colocar por baixo de casacos ó, ela está muito conservadinha tá? Uma blusa muito boa, uma camiseta muito boa né? Essa camiseta aqui gente, ela é de ótima qualidade de algodão, ela está 20 reais tá? Perfeito estado tá bom? Peça número 1. Peça número 2 gente, eu achei lindo esse colete tá? Eu achei lindo esse colete, ele é um colete roxinho ó, tá bom? Um colete roxinho maravilhoso, ele é alongado ó, tá? Ele é alongado, essa minha luz não queima e também não desqueima gente, eu não troquei ela ainda, ele é nesse tonzinho de roxo ó, peça número 2 tá? Ele é muito bonito gente, com certeza ele vai vestir aí 1,46, eu tenho 1,65 e ele fica quase no joelho tá? Ele é uma vest-leg de lazinha, essa vest-leg de lazinha gente, ela tá 30 reais tá? Lindo 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 lindo, ó, ele é assim ó, de linha tá? Muito bonitinha esta vest-leg tá gente? Peça número 3, tem uma jaquetinha que eu achei ela linda, tá tamanho 44, mas ela não vai servir um 44, ela vai servir menos tá? Essa jaquetinha ela parece de lese, ela tem um tecidinho assim ó, furadinho, tá vendo? Linda, linda, linda gente, com certeza absoluta, ela vai servir somente um 80 de busto tá? Vai aí até um tamanho 38, 40, não vai servir mais que isso, tá bom? Ela é pequena né? Apesar de estar 44, ela é um tamanho pequeno, linda, linda, linda. Essa jaquetinha ela tá 30 reais tá? Linda, 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 linda gente, ela tá bem pretinha, tá? Bem pretinha a cor dela, tá bom? Peça número 3. Peça número 4, gente, estamos entrando um pouquinho no verão, garimpei algumas peças de verão muito bonitas por sinal gente. Peça número 4 tem essa blusa, deixa eu ver de que marca que ela é gente. Ah, e tá toda cursiva aqui a marca, não vou saber falar gente, mas olha que linda, tá? Muito, muito linda essa peça. Não sei porque que saiu o flash, entrou o flash aqui. Tá, agora eu liguei o flash, ó. Lindíssima com essa estampa, bem tropical, né? Ela tem um tecido muito, muito leve, gente, muito leve. Deixa eu botar minha fita métrica aqui, se eu precisar medir, né? Aí eu meço pra vocês, olha. Ela tem a estampa tropical, sabe? Ela é de uma ótima qualidade, gente, essa blusa, tá? Ela é dessa marca aqui, ó. Não vou saber falar pra vocês que ela tá com a marca bem cursiva, assim, ó, tá? Essa blusa maravilhosa, gente, ela tá 20 reais. Ela vai servir com certeza um tamanho G, tá? Ela vai até saindo de busto aí, bem de boa. Ela é bem larguinha, como vocês podem ver, tá? Lindíssima, gente. Tudo peça boa, tá, gente? Próxima peça, peça número 5. Olha que linda essa regata, tá? Dá pra ver, gente, pelo vídeo, que ela é bem larguinha, tá? Ela é bem larguinha, ela tem esse detalhe, ela é uma cor linda, gente. É um azul diferente. Ela tá bem novinha, essa regata, tá? Ela é plus size, ela vai vestir até um 48, essa aqui, tá? Ela vai servir até um 48, lindíssimo. E ela tá 20 reais, tá? Plus size, tá, gente? Linda, 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 ó. Bem conservadinha, tá? Bora lá. Peça número 6, tá? Peça número 6, gente. Peça número 6. Olha que bata linda essa aqui, gente. Opa! Ela é da Lelys Blank. Olha que coisa linda, gente, essa bata da Lelys Blank, tá? Uma marca muito, muito boa. Quem conhece marca aí sabe, gente. Lindíssima, tá? Olha isso aqui, gente. Linda, 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 tá? Uma Lelys Blank, acho que assim fala, tá? Só tem uma pelugezinha aqui. Toda nesse bordado, gente. Olha que peça linda. Lindíssima, tá? Com certeza é uma peça cara, porque essa marca é bem carinha, gente. Não é uma marca barata, tá? Linda, 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 linda. Essa Lelys Blank aqui, ela tá 30 reais, tá? 30 reais. Ela vai servir, gente, com certeza, até um 42. 90 de busto no máximo, tá? Passou de 90, gente, ela não vai, porque ela é pequena, tá? Ela é no máximo aí um tamanho M. Peça número 6, uma Lelys Blank, só 30 reais, tá? Peça número 7. Tem essa camisa que eu achei lindíssima, ó. Linda, linda, linda essa camisa. Maravilhosa. Ela não tá abotoada aqui, tá, gente? Mas ela tem os botõezinhos, ó. Elas têm os botõezinhos. Linda, 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 nesses detalhes em cinza com preto. Muito bonita, gente, tá? Ó, linda, linda, linda. Vai servir aí um 44. Vai servir 110 de busto, ó. Tamanho dela, ó. É bem larguinha. Vai servir um 110 de busto. Tá 44 na etiqueta e com certeza ela vai vestir. Linda, 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 linda. Essa camisa aqui, ela tá 28 reais, tá? 28 reais, uma camisa perfeito estado, gente, tá? Perfeito estado, um ótimo caimento, ó. Só 28 reais, tá bom? Lindíssima. Peça número 8. Olha essa cortele, gente, que linda. Ela tem um... ela é diferente, tá, essa blusa. Ela parece uma linha, tá? Parece uma linha aqui. Eu acho que ela é linha, né? E aqui, gente, ela é de voal, ó. Tá vendo? Então, ela tem essa sobreposição do linho com o voal. O que deixa ela muito bonita, ó. Uma cortele. Perfeito estado essa blusa, gente. Perfeito estado, tá? Perfeito estado. Seminova essa blusa. Seminova, tá? Essa cortele aqui, gente, ela vai vestir aí um tamanho M, até um 42, porque o braço dela não é muito largo, ó. Ela estica um pouquinho, mas ela não é muito larga. Então, ela não vai servir mais que um 42, tá? Essa cortele aqui, gente, ela tá 28 reais, tá? 28 reais. Perfeito estado, gente, tá bom? Perfeito estado. Peça número 9. 9 agora, gente, tem o moletom. Eu achei bem interessante trazer esse moletom, gente. Ele é plus size, tá? Ele é masculino. Ele vai vestir aí do 46 ao 48 masculino. Ele tem essa escrita aqui atrás, mas eu acho que isso aqui não interfere o uso, gente. Ele é um moletom bem grossinho, tá? Ele é bem grossinho, ele é um tom de azul. É um pouco mais escuro do que vocês estão vendo aí, tá, gente? Ó, um moletom muito bom mesmo. Bem grosso, assim, super aquece no inverno, né? Moletom grande também, plus size. Ó. Esse moletom plus size aqui, gente, masculino, tá? Ele tá bem bonito esse aqui, gente. Minha luz tá meia escura, vocês não conseguem ver bem, tá? Esse moletom aqui, ele tá 27 reais, tá? 27 reais esse moletom tamanho 48, tá? Peça número 10 agora, tem esse tricô. Esse tricô, ele é da marca... Ai, gente, eu vou saber falar. Mas ele tá bem novinho, dá pra ver até pela etiqueta, que ele tá bem novinho. A etiqueta dele tá muito nova, ó. Tá vendo? Tá muito inteirinha a etiqueta. Peça número 10, tem esse tricô preto. Maravilhoso, gente. Esse tricô é de linha, tá? Um tricô de linha. Ele tá 30 reais, gente, mas ele tá em perfeito estado, tá? Aqui são só peludizinhas que pega do preto, ó. Mas a linha dele tá bem limpinha. Ele é semi-novo, gente. Ele é um colete semi-novo de linha. Com certeza vai vestir aí, gente, até um 42, no tamanho M, tá? Porque ele não é muito grande. Peça número 10, 30 reais, gente. Bem conservadinho, tá? Peça número 11, gente. Agora, esse aqui eu precisava medir pra vocês. Eu esqueci de medir, gente, porque ele é um blazer, né? Ele tá novo esse blazer, ele é da Cortelli, tá, gente? Eu vou mostrar primeiro ele pra vocês, depois eu tiro as medidas, ó. Vou fechar ele. Ele é um Cortelli, gente, nessa cor roxinha, tá? Aqui o bolso, gente, às vezes é só questão de tu abrir, tá? Ó, eu acredito que ele tenha bolso. Tá vendo, ó? Ele tem forro. Às vezes é só tu abrir a costura aqui, tá? Até teve uma amiga aí que vem de brechó, que ela mostrou que às vezes ele vem só fechado assim, ó. Que tu abre aqui, ó, tira essa costura, né? E abre o bolso, tá? Ele é nessa corvinha, gente, ele tá novinho, tá? Novinho, tá? Ele é nessa corvinha, tá novinho. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês, ó. O forro dele, tá? Ele é um Cortelli, tamanho 48 na etiqueta, tá? Deixa eu mostrar o forrinho pra vocês. Aí eu vou tirar as medidas aqui e vou passando pra vocês, tá? O botão dele tá quase caindo, gente, mas é só dar um pontinho ali, tá? Ó, por dentro ele é assim. Ele é um Cortelli, né? Muito, muito bonito esse blazer. Ó, ele é mais alongado também, tá? Um Cortelli. Eu vou ver as medidas aqui rapidinho, gente, pra vocês. Enquanto isso, gente, vocês deixam o like aí pra mim, comenta aí também, gente. Desejo boa semana aí pra mim nos comentários, porque agora tá iniciando outra semana, né? Essa semana não foi muito boa pra mim, mas graças a Deus estamos aí firme e forte, né? Ó, esse blazer, gente, ele tem 104 de busto, tá? De cintura, ele vai ter 100 de cintura. Ele vai ter, gente, esse blazer da Cortelli, novinho, né? 58 de manga, tá? E de comprimento, gente, ele vai ter 66 de comprimento, tá? Então, essa é a medida deste blazer, tá? Esse blazer, ele tá 40 reais, tá, gente? 40 reais. Ele é novo, tá bom? Ó. Bem novinho, tá? Ele vai servir, gente, olhando assim pra ele, ele vai servir um 44, tá? Próxima peça, gente, peça número 12. Olha essa vesti-leg plus size que eu garimpei. Ela tem esses detalhes, ela é um tom de marrom, tá? Um tomzinho de marrom. Ela é plus size. Ela vai vestir um 48, essa aqui, gente, ó. Um 48, tá? Vai vestir um 48 e ela tá 30 reais, tá bom? Uma vesti-leg, vai vestir 48, somente 30 reais, tá bom? Peça 12. Peça número 13, gente. Olha que lindo, ele é da marca Marisa, tá? Peça número 13 é um cardigan. Olha que lindo esse cardigan, gente. Eu amei esse cardigan. Lindíssimo, tá? Esse cardigan aqui, com certeza, vai vestir um 46, 44, 46, tá? Porque ele é grande, ó. Ele tá em perfeito estado, gente. Não, pelo menos eu não identifiquei nenhum defeito nesse cardigan, tá? Esse cardigan aqui é lindo. Ele tá 35 reais, tá? 35 reais, ele é perfeito estado. E ele é quentinho, gente. Porque ele tem um tecidinho muito bom, assim, sabe? Parece que não é aqueles muito fininhos, assim. Belíssimo esse cardigan. Peça número 13. Peça número 14, gente. Tem outro blazer, ó. Ele parece um... Ele parece uma lãzinha por fora, assim, gente, ó. Tá vendo? Ele parece uma lãzinha. Aí, por dentro, ele tem um forro também muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tem um forro muito bom. Ó. Lindo, lindo esse blazer, tá? Um tonzinho de vermelho. Tá? Eu vou tirar as medidas aqui. E aí, eu volto aqui, tá, gente? Eu vou tirar as medidas, gente, como eu tava tirando do outro, tá? Vou tirar na hora e falar pra vocês. Até porque hoje é domingão. Ninguém tá com pressa, né, gente? Vocês tão com pressa, gente? Eu não tô com pressa. 108 de busto, tá? 108 de busto. 100 de cintura, tá? Tá, 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 meninas? 55 de manga. De manga. E ele tem, gente, 63 de comprimento, tá? Olhando pra ele, assim, gente, eu vou dizer que esse casaco, ele vai vestir também um 44, tá? E eu acho que é da mesma pessoa desse aqui, ó. Acho que ela gosta desses tons de cores, assim, ó. Tá? Então, praticamente, ele vai vestir um 44, né? Muito bonito esse blazer aqui. Esse blazer aqui, gente, ele tá 38, tá? Ele tá bem conservadinho. Como eu falei, ele parece um lãzinho abatido aqui por fora, sabe? E ele tem forro em toda a extensão dele, tá? O forro tá bem novinho, tá bom, gente? Como a gente não tá com pressa, eu vou mostrar o forrinho pra vocês também, gente. Tipo, hoje eu tô afim de trabalhar nesse domingo, gente. Hoje eu tô afim de trabalhar. Tem domingo que eu não tô afim de trabalhar, gente. Mas tem domingo que eu tô afim de trabalhar. Aí, entendeu, brasileiro, né? Próxima peça, peça número 15, gente. Olha que linda essa saruel. Gente, eu fiz tanto garimpo bonito, gente, que vocês não têm ideia das peças que eu vou mostrar, tá? Nos próximos vídeos, assim. Ó, lindo, lindo, lindo. Eu tô devendo pra vocês o vídeo de bolsa, gente. Tem gente me cobrando, mas calma, gente. Calma que as bolsas estão todas aqui. Não vendi pra ninguém ainda, tá? Calma, deixa eu me organizar. Acho que é assim, gente. Tá? Não sei se é assim ou se realmente ela era soltinha. Só sei que ele tem um negocinho aqui, tá? É dessa marca. Ó. Eu vou tirar a medida pra vocês aqui bem rapidinho, tá, gente? Vocês não se importam, né? Vai deixando um comentário aí. Vai falando alguma coisa nos comentários. Fala aí, gente. Fala. Ah, deixa eu contar pra vocês a novidade. Eu comprei uma softbox, gente. Ó. 80 de busto, tá? 80 de cintura. Eu comprei uma softbox, gente, que é uma luz. Que é tipo aquelas de estúdio, sabe? Pra gravar. Muito legal. Então, 114 de quadril, 80 de cintura, 114 de quadril. Anota aí, gente. Anota aí. E dê comprimento, gente. Ela vai ter 94, tá? Então, eu comprei uma softbox. Diz que a entrega é bem rápido, gente. Depois que eu chegar, eu mostro pra vocês. Porque aqui atrás eu vou botar essa cortina branca, né? Essa semana eu vou ver se eu coloco ela na parede. E vou usar uma softbox pra jogar luz na minha direção. Pra clarear mais o vídeo. Então, vai ficar assim, ó. Pá! Sabe? Vocês vão conseguir me ver bem bonitona. Ó. Essa saruel tá semi-nova, gente. Semi-nova. Lindíssima, tá? Peça número 15. 80 de cintura, 114 de quadril e 93 de comprimento. Tá? Essa saruel aqui, ela tá 30 reais, tá, gente? Perfeito estado, tá bom? E ela tem um zíper aqui, ó. Tá? Vai servir aí, gente, um 42, né? Vai servir um 42 aí. Linda? Bora lá. Peça número 16. Olha que gracinha, gente, esse colete. Eu achei ele bem vintage, assim, sabe? Eu achei ele bem vintage. Eu pensei se eu pegava, mas tem muita gente que gosta, sabe? Dessa moda mais retrô, né? Fazer uma sobreposição bem legal. Achei ele tão fofinho, gente. Esse aqui é da Malharia Daiane. Com certeza ele vai servir até um 42, até 90 de busto, tá? E ele tá só 23 reais, tá bom? Ele é de lãzinha, gente. Ele tem esse desenhinho, assim, ó. Tá? Bem vintage, assim, sabe? Próxima peça, gente. Peça 17. Olha esse vestido plus size, menina. Ele é largo, gente. Mas eu acho que o modelo dele é largo. Porque a manga dele não é muito larga. Eu diria assim, ó. Ele vai servir um 44, tá? Eu vou tirar a medida da manga pra vocês terem uma ideia, tá bom? Eu tenho 44 de braço, gente. Eu tô bem gordinha no braço. Sempre fui, né? Ó. Ele é assim. Esse vestido, gente, o estilo dele é solto, gente. Não é aquele vestido coladinho. É um vestidinho bem... Bem... Como é que é? Fluído, assim, sabe? Não é um vestido pra ficar coladinho no teu corpo. Vou tirar as medidas aqui pra vocês verem, tá, gente? Pra vocês saberem. Porque agora eu fiquei preocupada em falar. Porque no corpo parece que ele vai vestir em 48. Mas na manga eu achei pequeno, entendeu? Ó, bora lá, gente. O busto, 124, tá? Anota aí o busto. 124, tá bom? Tu sabe tirar tuas medidas, gente? Se vocês não sabem, tem que saber as medidas, tá? Cintura, ele vai ter 120. Como ele é reto, então ele tem a mesma medida do busto, né? Manga, gente. Ele tem uma manga mais curta, parece. Vamos ver aqui. Manga, ele tem 56 de manga, tá? Deixa eu... Tô com uma mesinha aqui, gente, pra me auxiliar. O bíceps... Bíceps, eu acho que é assim que fala, gente, dele... Vai ter 40, tá? Então ele tem 40 de bíceps, né? 20 de um lado e 20 do outro se torna... Então é 40, tá? Então ele vai caber aí num braço tamanho 40. Se você tem 45, por exemplo, ele não vai servir. Vai ficar apertado, tá? O comprimento dele, gente... Deixa eu falar pra vocês aqui. Segura um pouco aí, vai deixando um like pra mim, vai comentando... 100 de comprimento, tá? Ele tem 100 de comprimento, tá bom, gente? Peça número 17. Lindíssimo esse vestido, 100 de comprimento. 120 aqui na circunferência da cintura e do busto. E aqui ele vai ter 44 de bíceps, tá? Bíceps, bíceps. Esse vestido aqui, gente, ele tá 35, tá? Ele tá perfeito estado, gente. Perfeito estado, tá? Eu diria semi-novo esse vestido. E ele tem um tecido muito bom também, bem fluído assim, tá? Essa é 17. Bora lá. Peça número 19, gente. Esse vestido aqui, gente, 30 reais, tá? 30 reais esse vestido, peça número 17, tá? 30 reais. Olha esse vest-lag, gente. Olha esse vest-lag, peça número 18. Que linda, 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 tá? Ela é branquinha, tá, gente? É um camisetão. Então, se tu tem aí, ó, 1,65m, dá pra te usar como camisa, gente. Vestido, aliás, vestido. Dá pra usar como vestido. Só vai ter que botar uma sobreposição por baixo pra não ficar transparente, tá, gente? Então, tu pode mega usar aí como um vestidinho. Gente, ele é perfeito, perfeito, tá? Linda essa blusa. Não vi nada de alvaria, nada de mancha. Ela é bem branquinha, gente. Lindíssima essa camisa, tá? Peça 18, uma camisa linda, linda, linda. Vocês querem medida, gente? Eu vou dar medida pra vocês. Ai, porque vocês vão estar brigando nos comentários. Ai, que coisa chata tu ficar tirando medida durante o vídeo. Tira antes que... Ai, gente, não. Me poupe. Cento e doze de medida, tá? Ou eu dou assim a medida ou não dou, gente. Peça cintura. Tem cento de cintura, tá? E de manga, gente, bíceps. Eu vou medir o bíceps dele, tá? Acho que é mais importante do que o comprimento da manga. Ele vai ter 24, tá? E o comprimento dele, gente, só pra vocês terem uma ideia. O comprimento é 80, tá? É 80, ó. Esse camisetão barra vestida aqui, ele tá 30 reais, tá bom? Peça 18, tá, gente? Bora pra peça 19, gente. Bora pra peça 19, tá bom? Peça 19 tem esse tricô, tá? Peça 19 tem esse tricô. Ele é assim, gente, parece retrô, né? Muito bonito esse tricôzinho, ó. Lindo, lindo, lindo. Ele vai vestir um tamanho M, tá? Ele não vai vestir mais que M, gente. Ele vai vestir... Ó, enterrou aqui meu cabide, gente. Pera aí. Ó. Tá vendo, ó? Bem bonito esse tricôzinho, tá? Ele vai vestir um tamanho 42. Vai vestir até um 42. E esse tricôzinho aqui, gente, ele tá 28 reais, tá? 28 reais esse tricôzinho. Vai vestir um tamanho M, tá? Meu despertador lá dentro, gente. Bora lá, gente. Ó. Próxima peça, peça número 20. Tem esse casaquinho marrom aqui, tá? Ele é um casaquinho marrom, ele é de linha, tá? Ó, ele é de linha. Peça número 20, gente. Ele vai vestir aí até um tamanho G, tá? Ele estica, ó. Então, ele vai até um tamanho G, esse aqui. Nesse aqui. Ele estica bastante a manga dele, ó. Tá vendo? Então, ele vai até um tamanho G, tá? Esse casaquinho aqui marrom, gente. Ele tem dois bolsinhos assim, ó. Bem lindo. Ele tá 28 reais, tá? Ele é um tom de marrom, gente, ó. Ele é assim, um marrom mais claro, sabe? Ele é bem bonito esse aqui. Tá bem conservadinho. E ele tá só 28 reais, tá? Tamanho G. Agora eu vou mostrar algumas legs pra vocês, gente. Peça número 21. Que era me ter mostrado no outro vídeo, plus size. Tá? Tem essa preta aqui. Tá? Essa lega preta, plus size, ó. Ela tem o cos bem alto. Bem alto mesmo, gente. Essa leg. Tá? Ela vai vestir 48, essa aqui. Ela tá 35 reais, tá? Peça número 21, 35 reais. Semi nova. Vai vestir tamanho 48, tá? Peça número 22. Tem outra leg plus size aqui. É das mesmas que eu vendi da outra vez, tá, gente? Ó, não é de vocês quem comprou, ó. É parecida, tá? Veio outras iguais, só. Ela é de lãzinha assim. E ela tem esse detalhe em corino, tá? Semi nova essa aqui, gente. Semi nova. É da Secret. Tamanho G4, tá? Semi nova, tamanho G4. 40 reais, tá, gente? Perfeito estado. E tá barato, gente. Porque eu comprei uma pra mim da Shein. Não é nem leg. Ela é resinada uma calça. Eu paguei 100 reais, gente. Isso aqui é a única calça que veste bem pra mim. Então a gente paga o preço, né? Não adianta. Essa aqui é 40 reais, tá? E eu comprei pra mim... Tinha comprado uma preta. Muito linda, gente. É a única que eu usava, assim. Tipo couro, sabe? Aí eu comprei uma de uma outra cor. Lindíssima. Só que, né? Não consegue embrechor. Peça 23, ó. Tem essa cinza. Novinha também, gente, tá? Nova, nova, nova. Tá bom? Ó. Ela estica super, tá? Aproveita, gente, ó. 35 reais, tá? Pra levar hoje. 35 reais. Praticamente nova, tá? Praticamente nova. Peça número 23. Ah, ela vai servir, gente, um 46, 48, tá? Porque ela estica. Então ela vai do 46 ao 48. Peça 23, tá, gente? Nova. Peça número 24. Essa calça, acho que não tem elastano. Deixa eu ver. Ela não tem elastano, essas calças aqui, tá, gente? Ela vai vestir 44, da Blue Steel. Por causa dela é assim, tá? Ó. Ela é nesse modelo. Tá 25 reais, tá, gente? 25 reais. Peça número 24, tá? Uma Blue Steel tamanho 44. Essa aqui. Peça número 25. Temos mais uma calça aqui, gente. Ó. Essa aqui ela é um estilo mais curta, tá? Ela não vai até toda a extensão da perna, né? A costa dela é assim, tá? Ela é bem bonita, essa calça preta. Da Blue Steel. Não, essa aqui não é da Blue Steel, não, gente. Essa aqui não dá pra ver a marca dela ali. Essa aqui ela vai vestir um 44, tá? 42, 44. Ela tá sem etiqueta aqui, gente. Ah, tá 42 na etiqueta, gente. Tem uma etiquetinha aqui do lado, ó. Tá 42, tá? 42 o tamanho dela. E ela tá 25 reais, tá? Pra levar. Peça número 26 e última agora. É um vestidinho, tomara que caia. Ele é jeans, tá, gente? Ó. Ele é pequeno. Peça 26. Esse aqui de que marca que ele é, gente? Ah, ele nem tem marca, gente. Ó. Se tem, eu não achei. Ah, tá aqui, ó. É... Discipline. Discipline. Ó. É um vestidinho assim, jeans. Ele é um tomara que caia, tá? Ele tem aqui uns negocinho, ó. Pra sustentar, né? Os bustos. Ele tem um elástico atrás. Mas ele vai vestir aí um 38, tá, gente? 38, 40. Vai até 90 de busto. Ó. Ele estica, né? Esse aqui ele tá 20 reais, tá? Um vestidinho jeans, peça 26. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa like aí. Se inscreve no canal. E ativa o sininho, porque vai ter bastante garimpo. Pra garimpar é muito fácil, gente. Chama no WhatsApp. No 051 DDD Rio Grande do Sul, tá? 966667813. Pede a peça que você gostou. Se tiver disponível, você paga. Coloca na caixinha. Abre a caixinha. Vai garimpando. E no final, você fecha a caixinha. Eu assimulo o correio. Você me paga. E eu te envio, tá certo? Então, é isso, gente. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.